Música Bem, eu acho que eu to bem mais que o suficiente... Ahn... Jogo? Isso foi bug do jogo? Vocês que se lascam eu vou dar um mungo na cara dele Pode clipar isso por favor? Todo jogo que eu pego pra jogar eu consigo achar um bug sem querer Ou um glitch muito escroto, isso foi um glitch muito escroto Olha! Caraca, mano, que bizarro! Eu buguei o jogo! Eu buguei o jogo! Tá, vamos ver se dá pra avançar, vai Caraca, que bizarro! Tá, aqui não tem baú, ele tem 37 baús no total Ahn... Eu tenho... Caramba, Pioca, eu achei que tem muitos andares aqui Vambora! Caraca, que bizarro! É, dá pra alguém bater antes de todo mundo tomar dano pra caraca? Caraca, que bizarro! Caraca, que bizarro! Todo andar tá bugado! Meu Deus! Ah, isso explica porque tem uma porrada de baú aqui Tá, vamos entender como é que funciona isso aqui antes de descer Nossa, mas também tem um baú pra cada... Tem um baú pra cada cantinho que a gente... Ah! Ok Cara, que bizarro! Ah, só pra confirmar, né? Minha voz e o sudo do jogo tá ok, né? Elmo Dimitrio! Elmo Dimitrio! Ele equipa? Não! Quem equipa o Elmo Dimitrio? Ah, o Ninja equipa! Mas eu acho que ele já tá com o Elmo, né? Ele já tá com o Elmo Dimitrio já! E aí? Toma, Combo! Opa! Ah! Que legal! Ele aparece bem discreto, mas aparece no mini mapinha também, beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Caçador de tesouros veterano. E aí Quer dizer então que agora temos Estamos avançando a conquista. E aí E aí E aí Que legal Agora tem que dar todo o contorno por cima Para cair na Nesse ninho de baús né Deixa eu ver Tem mais baú aqui? Hum Não Tá Então eu vou ter que Ok Seguir à esquerda E na penúltima Na penúltima Aparição para baixo Eu viro à esquerda de novo Tá Eu viro aqui ó Ah Claro que tem monstro né E aí Guil Caramba tudo isso aí para pegar Guil Aí tem um monstro ali E o monstro não tampa passagem Que bizarro Cara Pior que esse ninja O que está mais tank no time Olha Olha o bicho aqui Tipo Não está tapando o caminho de nada Superpoção Barraca Elmo Dimitrio Luva Dimitrio Ah Achei que ele não ia morrer Caraca Tudo bom tem monstro agora? Cara O Leo O Leo e o Fernão Estou disputando aqui Para ver que está mais open Na party Escudo Dimitrio Penalto Fênix É que como eu estou Dei uma avançada no jogo Então tudo que eu tenho aqui Tudo que eu estou pegando agora Meio que é mais fraco do que eu já estou equipado Tá aqui tem mais baú Nossa que cara de pau essa dungeon mano Ele é meio que o caminho sem... A última porta leva para nada Só faz a pessoa dar um mega contorno Ok Eu acho que ele vai dar um bom XP Ok E aí E aí E aí E aí Olha Olha de novo Cara Todo andar de cidade vai ficar bugada Tá Tá Para a esquerda não tem nada Para baixo não tem nada É É... É um andar para não ter nada É isso É um andar que não tem nada É um andar que não tem nada É só seguir reto aqui e... Só caí a direita Fui direita Opa, opa, opa Pera aí É... 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 É um trovão mesmo Deixa eu usar um revigorar aqui Não O plus não Por enquanto é o normal mesmo Caraca 600 de dano Acabei de... Acabou o bug e vai bugar de novo Ok Ok Tá Aqui tem alguma coisa? Não Tá ali que tem coisa pra caramba Hum... Eu vou ter que subir e tecer de novo Tá Aqui não tem baú, né? Não, aqui não tem baú Ahn... Tá... Tá... Aparentemente não tem baú Só uma área grande só pra distrair a galera Tá... Então eu vou... Tá... Deixa eu descer aqui... Deixa eu descer aqui... Não... Vai Jesus! Vai Jesus! De cabelo bran... De cabelo vermelho! Eu confio! É o Jesus de cabelo vermelho! Eu confio! Ah... Agora chegamos na área... Ah... Ele segou o ninja! Mesmo assim o ninja deu 4x6 de dano! Ok... Leva o resto por favor! Bonito! Ah... Tinha que ter monstro! Que surpresa, né? Bonito! Ah... Tinha que ter monstro! Que surpresa, né? Ah... Tinha que ter monstro! Oh... Parece que desbugou! Será que agora desbugou? Pelo menos nesse andar? Aí... Gil... Ah... Caramba! Eu fiz cagada! Pera aí! Aí! Tá! Ali na esquerda tem mais baú! Aqui no meio tem baú! Na direita também tem mais baús! Caramba! Todas as portas aqui tem baú! Tá! Eu tenho que ir pra esquerda agora! Oxi! O cara ficou com medo de apanhar! Fugiu! Finalizou! Nice! Queira! Nice! Antídoto! Gil! Fio gélido! Opa! Outro fio gélido! É... Vou perder um pouco mais de precisão, mas pra esse andar em específico... Eu vou deixar ele escufir o gélido mesmo! Melhor! Escudo de fogo! É, acho que só o ninja vai poder equipar! Proteste contra gelo! Ok! Eu acho que eu meio que já fui nessa parte, então... Tá! Tá! Agora... Tem a daqui do meio... Vai... Olha... Ah não! O Fernão está morrendo! Vamos curá-lo? É com o item, né, pô? Tá. Tá, tem um monstro aqui. Tá, beleza. Aí tem a direita e depois na parte de baixo também. Ok. Guil, Guil. Ok. Pô, tacava um ninja. O ninja ia tomar dois de dano. Caramba, jogo. Guil, poção e cabana. Bora, 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 bora. Aí. Ah, claro que ia ter monstro, né. Aqui eu subir de level. Cajado. Pô, caramba, um monstro aqui também? Ah, ele vai morrer agora. Pronto. Eu tô cedo de dano nesse bicho, eu não tinha nem o que tancar. Deixa, deixa, deixa o jogo processar o mapa, peraí. Ok. Faltam quatro baús. E aparentemente são, é um baú em cada extremo da sala, aparentemente. É, tem cinco salas aqui. Seis. Seis salas. Isso? É, temos seis salas aqui. Hum. Ok. É, dá um save rápido aqui. Vamos começar da esquerda pra... Vou fazer... Tá, vou tentar seguir o esquema do relógio, vai. Vou começar pelo... Pelo meio superior, vai. Meio superior. Pronto. Caramba, eu não fiz o suficiente. Beleza. Aqui não tem nada, que surpresa. Então, tá, tem baú. Cara, pior que é realmente, eu gostei desse negócio que facilita muito, muito a exploração. Tá, ali tá o cristal. Ok. Os baús estão no superior direito. Tá, tá, às três... Às três horas. Às seis. Deixa eu ver, não. Às seis não tem nada. Às seis, não tem nada? É, às seis não tem nada. Tá, então, não é canto superior direito. Direita. Esquerda. Ah, na verdade, todo lado direito. Olha que sacana. Todo lado direito primeiro. Tá bom. Um hit, pronto. Ah, não foi um hit. Trágico. Cara, não é moelzinha. Eu acho que eu vou deixar o... A defensora mesmo. Eu acho que eu vou deixar a defensora mesmo. Não tô achando que a defensora tá batendo mais. Poção. Ai. Só aceita a derrota aí, por favor. Obrigado. Aqui embaixo tem baú. Tá, aí tem mais um aqui embaixo. Aí depois eu só vou pela esquerda só. Oh, minotauro. 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 Perfeito. É isso que eu gosto. Ninguém vai fugir, ninguém vai fugir. Não. Mas eu queria bater. Tá. Mas na hora eu vou usar item, né? Aqui eu joguei uma poção fora. Beleza. Ali eu joguei uma poção fora mesmo. É. Tá, recuperei uma. Faltar um baú. Tá, se faltar um baú, falta só esse baú, então. E fechei a... Eu fechei a montanha também. Nice. Cara, se o Final Fantasy... Se bem que o Final Fantasy 4... O 3D, né? A versão 3D do Final Fantasy 4, ele tem... Na versão de DS, pelo menos, ele tem o mapa, né? Mas o mapa se completa de acordo com o que você explora. Cara, pior que o Igor... Eu não sei como aumentar mais a defesa desse Igor, cara. O Igor tá apanhando muito. Ele tá tomando muito dano ainda. Ele tá tomando muito dano. Ele tá tomando muito, mas muito dano. Vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se isso aqui vai influenciar de alguma forma. Vamos ver se o pessoal foca um pouco mais no ninja e ignora um pouco o mago. Ah! Aqui faz até sentido. É o único caminho que tá... Ele tá obstruindo o caminho, maldito. Isso aí. Ah! E tem monstro aqui dentro. Claro que vai ter monstro, né? Armadura de fogo? Armadura de fogo vai servir pra... Pra abrir de gelo, se eu não me engano. Protético contra gelo. É isso aí. Eu acho que é onde eu precisava antes, mas... Não preciso mais. Antes de começar o boss. Caraca, ele cegou o fernão ainda. Nossa, que bicho folgado. Tá, beleza. Só confirmar aqui todos os baús adquiridos com sucesso. Nice. Então agora é só... Ué? Ok. Tá, em questão da magia. Deixa eu dar uma olhada. Acho que o Kira... Eu acho que tá... Ligaçou três. Ah, tá de boa. Magia, o Kira tá de boa. E o Igor também tá bem de boa. Salveamento vai que de repente o meu jogo crasha. Pô, vocês que derrotaram o demônio da Terra e despertaram Marillite. O poder da chama é meu. E de ninguém mais. Aqueles que se opuserem a mim queimaram no fogo eterno. Pior que eu tô falando aqui há um tempão. Deixa eu confirmar um negócio aqui rapidinho. Ah, tá pegando, tá pegando. Eu tava com receio do programa ter parado. Beleza. Tá pegando aqui, então bora. Ninja ataque. Colocar antifogo num grupo. Ataque. Dobrar o ataque do... Ah, dobrar o ataque do Fernão primeiro, vai. É, eu queria usar antifogo antes disso, mas ok. Ai, de... Como assim? Ah, é, porque o Leo e o... Tá, porque o Leo e o Kira já tão resistente ao fogo. Ok. Justo. Imitei a invasão do grupo. Tchau. É, deixa eu ver, vou aumentar a defesa do grupo. É, vou usar o Trovão, mas não tem outro pra usar no momento. Pronto, todo mundo agora tá bem protegido, agora é só mandar curar. Eu não comprei nenhum de gelo, real, eu não comprei nenhum de gelo. Acabou! 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 Beleza! Puta conquista desbloqueada, saiu, né? Quanto é de grana? Oh, muita grana Isso quer dizer o que? Nós vamos lá pra... Eu vou vir aqui na cidadezinha do... Dos Lufenianos Ah, não vou nos Lufenian agora, triste Tá Acho que aqui era só magia branca Que eu teria que comprar Curar mais mais E dia mais mais Não, pra ela tem mais um real Pra ela, pra ela, não Pro Kira tem mais um Pro Kira tem mais um Não vou comprar o dia mais mais O Kira tem mais uma coisa Que eu tenho que comprar em outra Ou tenho que comprar na cidade do... Dos Lufenianos É, isso aqui era pra eu ter aprendido antes Petrificar um inimigo? Mh, não vai poder fazer Agora tem um item... Ah, não tem coisa aqui em cima ainda Peraí, peraí Acho que aqui é magia de nível 8 Isso, aqui é magia de nível 8 Luz Sagrada Verdade, eu não ia comprar o dia Por causa do sagrado O dano causado por magias Defesa mágica de um inimigo Ah, perfeito Acho que nível 8 Eu acho que ele não pode Porque o mago vermelho Não aprende mais direito Nível 8 Perfeito É isso que eu precisava Era essa defesa que eu precisava Ah, mas agora não... Caramba, esqueci de ver Se é pra um aliado É, eu acho que esse aqui é pra um aliado Se eu não me engano É... Causado por magias Ele pode caçar só 4? Caramba Ahn... Eu acho que aqui nas armas Eu acho que não tinha mais nada de... Dovo pra comprar, né Ninguém... Eles podem equipar, mas não é viável Ah, tem uma série de rubi real Tem uma série de rubi Tá Agora Como nós vamos no templo da água É... Cadê o... Aqui A espada coral Vou colocar isso de proteger contra gelo É... Fica com o Melmo Dimitri por enquanto Ficou defensora Ataques elementais e efeitos de status É... Opa Ai, quem dos guio, moça? Calma Calma lá Só quero dormir Não preciso tomar banho Só preciso dormir Beleza Mago Vermelho O Igor já está preparado pra sua aventura Igor vai seguir direto para... Pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Obrigado.